Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa e estamos com uma presença ilustre. Eu estava conversando com ela, foi um devaneio aí de Instagram e ela topou conversar aqui com a gente. Beatriz Bila, a nossa freia de God of War, Ragnarok. Tudo bem, Bia? Como é que você está? Kratos! Agora já virou o grito de guerra. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Não estou acompanhando aqui exatamente onde que a gente está passando, mas a Rádio Geek, br.com.br. Isso, br.com.br. A gente está no Facebook agora, então vocês acompanhem Rádio Geek, br, tudo junto. Vocês já acham a fanpage e está rolando a live por lá. Mandem perguntas, gente. É muito importante para vocês participarem. A gente quer que esse bate-papo coloque. E pegando o seu grito agora que você falou agora no começo, Beatriz, como é que foi interpretar? Você fez o God of War de 2018. Como é que foi completar a história da freia? Como é que foi esse processo? Gostou do resultado final? E o que você tem achado do jogo? Eu vi que você estava repostando várias coisas, as pessoas platinando, as pessoas comentando a dublagem que está muito boa mesmo. Como é que foi essa experiência? Conta para a gente. Querido, eu vou comentar muitas coisas. Isso e muitas coisas. Eu não sei para quem já esteve nas minhas lives, já assistiu alguma coisa. Eu sou assim, a pessoa... Mandem perguntas. Isso aí, mandem perguntas, mandem nudes. Não, não precisa mandar nudes. Mas, gente, mandem tudo. Dinheiro. Não sei se você tem o superchat. Não tem o superchat, mas tem o Padrim. Então, se quem quiser virar assinante lá do Drops de Jogos, ó, padrim.com.br barra Drops de Jogos vai estar aí fixado no chat para vocês acompanharem. Vamos lá. Muito bem. Mas para quem já acompanhou alguma entrevista comigo, alguma coisa assim, sabe que tudo pode acontecer. Então, eu já vou avisar para vocês, gente, que eu estou morrendo de calor. Já troquei de blues. Nossa, você é aqui de São Paulo, Pedro? Eu sou aqui de São Paulo e está há 20 e pouquinhos, né? Eu estou aqui com uma situação complicada, que eu falo alto nesse escritório de Jogos e está tudo fechado aqui. Também estou sofrendo. Gente, não, e assim, hoje eu passei um dia... Eu já vou começar com as terapias. Por isso que eu falo assim, quem está acostumado com as minhas lives, então, assim, sempre tem um momento desabafo, um momento descarrego. Eu estou com um pouco de pressão baixa, então vocês não reparem que eu vou comer uma farofa. Depois eu faço propaganda, mas talvez eu coma um pouquinho aqui durante, por isso que eu demorei um pouquinho mais para entrar. Abri a janela, vim aqui de um dia, né? Não sei que bairro que você está, Pedro, mas assim, choveu pra caramba. Hoje era meu rodízio, eu estava tudo de táxi, toda corrida toda atrapalhada. Então, assim, esse papo vai ser maravilhoso, mas eu ainda estou tentando me conectar aos nove reinos, né? Então, está muito assim, uh, mas vamos lá. Vamos lá. Então, vocês não reparem que eu vou beber aguinha, vou fazer todos esses faleiros, tá bom? Então, hoje vocês vão ver a Bia Verdade, tá? Então, não sou patrocinada do Starbucks, mas aqui está bem chique. Pedrão, vamos por partes, não é mesmo? Fala, fala. Não, não, começa respondendo essa. Como é que foi a experiência com esse último jogo? Queria saber um pouquinho mais. Vamos lá, como é que foi? A freia, a continuidade, né, de 2018 até hoje. É, eu sempre começo falando que em 2018 ela era arquétipo mãe total, né? A mãezona do Baldur, aquela coisa meio pietá, assim, né? Aquela cena final, ela com o filho ali morto nos braços e tudo. Então, o pessoal sempre fala que eu tenho voz de mãe. Então, eu não sou mãe na vida real, mas eu sou sempre escalada pra voz de mãe. Aliás, se vocês virem algum dublador, alguma pessoa fazendo isso, suspeitem que é dublador. Dublador que gosta de usar um fone só e deixar a orelha vazando. No meu curso eu ensino sobre isso, é um macetezinho, porque aqui a gente ouve o original e aqui a gente faz meio que um retorno natural da nossa própria voz. Então, já estou dando um drops de aula aí pros interessados, que depois eu vou fazer o meu jabá. Viu, Pedro? Que eu tenho um curso. Sim, quero saber. A gente vai falar de tudo isso. Bom, essa foi a freia number one, né, 2018. A nova freia, digamos assim, ela veio com outro significado. Ela veio com outra personalidade. Ela veio guerreira. Então, a gente não vai ver mais a freia do jeitão que ela estava no primeiro jogo. E até em termos de voz, isso mudou totalmente a região que eu estava trabalhando ela. Eu não posso falar o nome nem do diretor, nem do estúdio, mas eventualmente eu vou dar uma escapadinha. Eventualmente vocês vão, ah, não, porque o fulano pode ser que escape aqui. Mas foram estúdios e diretores diferentes em relação ao um e ao dois, né? E então, a nova equipe tinha um super desafio nas mãos, porque o primeiro trabalho já ficou primoroso. Mas o segundo era muito maior. Já tinha o legado do primeiro, já tinha as expectativas relacionadas ao primeiro. Eu falo primeiro, todo mundo entende que, óbvio que God of War já vem de vários outros jogos. Mas com essa roupagem nórdica, a gente está falando aqui de número um e número dois. E foi muito mais desgastante e trabalhoso para o diretor colocar todo o elenco nessa mesma linha. E a minha personagem, eu não sei se ele teve tanto trabalho, tadinho, né? Estou falando assim, mas também eu não sou tão trabalhosa, assim, né? Eu sou uma boa atriz, gente, mas deixa a parte. Não é que ele teve tanto trabalho. Mas é no sentido de que tinha que ter um novo alinhamento, tinha que ter uma nova personalidade. Então, o tempo todo ele me puxava a orelha. Ele falava, Bia, mais visceral, sangue nos olhos. Acho que foi a diretriz que eu mais ouvi, assim, o tempo todo. Bia, sangue nos olhos, sangue nos olhos. Então, é dessa forma que eu defino a Freya, né? Essa nova Freya, ela é a Freya Brasilândia, sangue nos olhos. E o que mais? Eu tomei muito mel durante o processo. Muito. Pra ter fôlego, pra fazer voz... Pra quem não jogou ainda o Ragnarok, gente, os primeiros cinco minutos é a Beatriz Vila visceral ali. É uma cena de ação de tirar o fôlego. Eu tomei um susto. Mesmo considerando que a gente sabia a história do primeiro, você não imaginava que ia começar assim. E começou daquele jeito. E já é o bordão que o pessoal já pede nos áudios, já virou assim a... Eu já tô vendo que eu vou detonar muito a voz em evento. Porque o... Mas pelo menos é mais fácil de decorar, né? Um grito do que a maldição da Freya, né? Ela termina o primeiro jogo com uma maldição enorme que eu esqueci, assim, a minha vertente teatral. E eu não decoro mais nada na minha vida depois que eu virei dubladora, né? Pra quem não sabe, todo ator... Todo dublador é um ator. Às vezes as pessoas perguntam... Ah, mas você é dubladora e atriz também? Nossa, que curioso. Falo, gente... Primeiro que não tem nem como tirar o DRT sem ser um ator de palco. Então... Aliás, até tem, mas... Isso é um... Não é recomendado. Nem um pouco recomendado. Bom, mas falando que eu tomei muito mel, e eu tomei mesmo, porque eu tava no pós-Covid, né? Aliás, eu peguei Covid duas vezes já. E a minha voz tava super diferente, né? Então eu fiz tudo aquilo com um grau de dificuldade muito maior, perdendo a voz o tempo todo. Então se tiver alguma fona me assistindo aqui, eu realmente tô precisando no momento. Porque, infelizmente, eu tenho menos técnica do que eu deveria, né? Com o tempo a gente vai desenvolvendo uma técnica própria. Mas... Eu confesso que cuidados com a voz não é o meu tema preferido. Então eu fui na base do mel, gente. Então foi muito desgastante em termos vocais, mas muito desafiador no sentido de interpretação, porque a gente já tinha atingido um patamar super legal, mas essa nova direção puxou tudo um nível a mais. Não estou dizendo que a segunda direção foi melhor que a primeira, tipo, ambos os diretores são maravilhosos, mas realmente esse diretor, Voldemort, que eu não posso falar o nome, ele, meu, tem um carinho muito especial por ele, e ele conseguiu me tirar da minha zona de conforto. Porque eu já tenho os meus pilotos automáticos, já tenho as minhas regiões, assim, que eu tipo, ah, se eu fizer essa voz bonita aqui, já vai ficar legal. Ah, a gente já tem. E com essa nova Freya, ele quis realmente me desafiar ao máximo, eu desafiei o original ao máximo, se você ouvir a Daniele Bizucci, ela é mais flat, ela é mais soft, sabe? Ela vai mais na dela, e a gente, em português, tentou duplicar isso. Falando então, Mamel, gente, vocês vão me ver comendo durante essa live, então agora vocês vão ver, estou comendo um bombonzinho, vocês querem? Fique à vontade. Obrigado. Fique à vontade. Tadinha, ela pegou chuva hoje, foi complicado para todo mundo. Gente, eu estou toda maluca, mas eu gosto assim, eu gosto da bagunça, que às vezes a gente faz tudo certinho e dá tudo meio errado, né? E aí na bagunça dá tudo certo. Então, bora lá. E pegando o que você acabou de explicar, que eu acho muito legal, você falou da pandemia, falou que pegou Covid duas vezes e que o processo todo não foi assim, tão simples, porque você tinha que pegar uma personagem que você já tinha feito e subir um pouco o tom de voz dela, as atitudes dela, é um outro jogo. E esse game, ele fala muito sobre fim de mundo, que é uma temática, você olha o seu trabalho todo, você fez Walking Dead, não é exatamente uma novidade para você. mas abordar esse assunto, agora que passamos aí por uma pandemia e isolamento em casa, pegou? Olha que interessante a sua leitura, né? Ó, gente, vocês não quiseram dividir comigo, eu tive que comer o bombom sozinha, tá? Infelizmente, deixa eu beber uma abrinha aqui. Cara, assim, de bate e pronto, na minha cabeça, vem muitos jogos, acho que principalmente jogos, mas tem muita série, muita coisa, tá bem na modzinha, né? Falar fim do mundo. Ó, Walking Dead, o Ragnarok, engraçado, eu não tinha associado com esses produtos que têm uma roupagem mais moderna, mas é literalmente o fim do mundo, né? O Ragnarok, tem aquele, tem os jogos mesmo, né? O The Last of Us, né? Você tem ali uma situação pós-apocalíptica, o meu marido joga muito Zelda, Breath of the Wild, então também tem um pós-apocalipse ali dentro daquela realidade, que é uma fantasia e tudo, mas eu acho que tá bem na moda, né? A gente, todo mundo já tá sentindo, de alguma forma, e viajando um pouco na maionese, né? Fica aí pra quem é religioso, pra quem é espiritual, pra quem cada um tem a sua bandeira, mas eu acho que a gente tá sendo preparado pra uma super transformação, de alguma forma, o ser humano tá captando isso, tá sentindo isso, tá sentindo que algo está morrendo e algo novo está chegando, eu sinto que isso tá no ar de alguma forma, e... Oi, Ana Laura, minha amiguinha, tudo bom? Gente, eu tô tentando responder o áudio dela faz 300 anos e eu não consigo, ela é muito fofa, e ela tá me acompanhando desde o flow, muito fofa, gente, uma fotógrafa super talentosa, sigam a Ana Laura, e... Bom, eu acho que a gente já tava sentindo isso de alguma forma, e... Ah, lembrei, o... Obrigada, Pedro, o seu chará. Uma outra coisa que até eu e meu marido a gente comentou na época, né, amor, ele tá aqui ao lado, talvez eu recorra a ele em alguns momentos, depois eles chamaram de blip, né, do Thanos. A Ana Laura, 50 horas de aula. Não, não é a Ana Laura, eu tô toda atrasada na vida, eu puxei assunto com ela e não voltei na conversa. Mas, foi assim que chamaram, né, eu nem lembro mais do blip, do estalo do Thanos, o estalo do Thanos, ah, foi blipar, depois falaram, ah, depois do blip, não sei o que, parece que Hollywood já tava trabalhando a nossa mente, né, o blip, o estalo do Thanos foi o COVID, né, metade da população ou realmente morreu ou realmente pegou a doença e ficou transformado depois disso, eu não sei, né, a gente às vezes conversa aqui, eu acho que o óleo já tava captando isso aí de alguma forma e todos esses produtos pós-apocalípticos aí. A gente sente que o mundo tá mudando muito, tem muita coisa ruim que vai acontecer nesse processo e eu quero acreditar que vai ser sucedido por muita coisa boa. A COVID foi isso, a COVID representou, acho que todos esses nossos medos, acho que no começo ninguém achou realmente que ia pegar, quer dizer, tinha os desesperados, né, a galera que depois desenvolveu toque, ansiedade, eu não tô falando de forma pejorativa, tá, gente, mas tem pessoas que tem uma tendência a neurotizar mais com essa questão de saúde, eu não era uma delas, eu só torcia pra dar tudo certo e eu não pegar e não foi assim, eu peguei duas vezes e foi horrível, foi tipo, eu não fui pro hospital, não fiquei internada, nada disso, meu marido pegou três vezes ele pegou agora nessa cepa nova, que também agora aqui em São Paulo tem muita gente pegando, mas eu sinto que com ele foi grave, foi pesado e tudo, mas comigo, nossa, a segunda vez, isso com todas as vacinas, tá, gente, nada impediu, a segunda vez parecia que eu morri, assim, assim, né, então, acho que foi uma experiência muito forte pra todo mundo e transformou também o dia-a-dia da dublagem, todo mundo aqui, aqui, é aqui, no meu, tô falando, tô chamando de aqui o meu mercado, né, todos os dubladores, de alguma forma, tiveram que ou criar o próprio home studio ou pagar por isso através de um, dialogar, um estúdio profissional, tem gente conseguindo home studio agora, dois, três anos depois, mas, né, surgiu a realidade do home studio, o Ragnarok não foi gravado em home studio, é, foi em estúdio presencial, mas as coisas já estavam um pouquinho mais, entre aspas, tranquilas, mas ainda assim, vira e mexe com um dublador ou outro pegando, uma escala ou outra sendo adiada, porque ainda tinha gente técnico, chegou a pegar, sempre, nesse cenário aí, pós-apocalíptico que a gente está vivendo, na verdade, né, de uma forma minimizada, de uma forma suavizada, mas se você fizer uma leitura política também, né, como a gente estava falando aqui antes, Pedro, a gente está vivendo, né, uma coisa muito esquisita, está tudo muito esquisito, está muito, né, tem uma coisa no ar, assim, que está todo mundo, é tudo muito forte, e a gente ainda está tentando descobrir isso, e talvez você matou a charada, né, acho que esse tema Ragnarokzístico, de alguma forma, ele, ele, comunga com isso aí que a gente está vivendo e sentindo, né. Sem dúvida nenhuma, e voltando um pouquinho mais, é, vamos lembrar um pouco também do nosso passado, que foi bacana também, e você fez muita série, você fez muito Walking Dead, você fez aqui, eu estou vendo o teu, o teu currículo completo aqui, fez This Is Us, Blue Bloods, tem o, 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 o Sons of Anarchy, um monte de série que eu gosto, você gosta de assistir séries, você entrou na dublagem um pouco por conta disso, eu queria saber, por que que Beatriz Billa decidiu, além de ser atriz, que você tem que ter a formação, ser dubladora necessariamente? Vamos lá, eu não sou uma grande assistidora de séries, gente, eu estou comendo uma farofa, eu já vou começar os jabás essa farofa é vendida pelo meu amigo dublador, Paulo Porto que é uma pessoa incrível e ele vende essa farofa gente sério, é muito maravilhosa essa farofa é artesanal, é da família dele e a gente começa a comer e a gente fica viciado porque é um super quebra galho, sabe? para momentos como esse mas vamos lá o Paulo Porto, pra quem não sabe ele dublou um monte de coisa mas eu lembro muito dele pra quem foi criança nos anos 90 tinha um programa que passava no SBT às 5 da manhã Siga Bem Caminhoneiro, aos domingos ele foi um dos apresentadores do Siga Bem Caminhoneiro eu tinha um amigo meu que era repórter do Siga Bem Caminhoneiro ele faz rádio é o Paulo Porto também talvez eles se conheçam talvez eles se conheçam ele sempre conta que ele rodou o Brasil nossa, ele conta cada caos cada coisa, até umas coisas pesadas prostituição infantil, sabe? é se você quiser fazer umas matérias legais conversa com o Paulo Porto depois eu vou falar com ele ele tem história o meu amigo repórter era o Pedro Sibar era um rapaz que trabalhava lá mas era muito novinho você pode falar, desculpa eu não queria te interromper imagina, deixa eu até relembrar então você perguntou como surgiu a Beatriz Vila Dubladora qual que foi a inspiração e tudo mais não sou uma boa assistidora de séries estou começando a ser uma melhor assistidora agora a gente colocou aqui Netflix os streamings todos e a Tbil Max antes a gente não tinha nada quando a gente morava numa outra casa não tinha nada eu realmente preferia não assistir tanto porque você fica o dia inteiro trabalhando com produtos relacionados a entretenimento e realmente eu não tinha o menor interesse de continuar tipo, ai eu dublei tal série então vou chegar em casa e vou ver é claro que é muito legal mas eu saí um pouco de uma coisa que eu era quando eu era adolescente de ser a geekzona que sabe tudo porque começa a virar um estresse mental muito grande e foi uma opção não quero ser essa pessoa porque daí você começa a se cobrar de saber todos os nomes e eu não tenho estrutura mental para isso e foi uma coisa que eu foi assim que eu administrei com o tempo eu comecei assim até porque eu trabalho muito com público jovem eu virei professora eu comecei a dar aula eu comecei a ver que eu estava sabendo muito menos dos produtos que eu produzia eu falo produtos mas vocês entenderam né gente produções ou seja, filme, série, jogo a gente chama às vezes de produto ou produção para ficar mais geral mesmo e aí você começa a lidar com essa moçadinha e eles sabem tudo de tudo mas assim, muito mais do que o que eu me julgava antenada no meu tempo a gente não tinha internet como é hoje eles puxam o Google ali tem a capivara da série toda então assim tem os fãs de dublagem de um jeito que não era antigamente então eu estou me adaptando a tudo isso e correndo um pouco atrás do prejuízo e hoje eu tenho séries que são mais queridinhas e tudo mais mas eu não saio muito do History Channel que é a minha base eu sou a tiazona do Alienígena do passado estava passando agora há pouco aqui inclusive eu já tipo oi, está passando eu não sou séries ainda assim não são nossa tal série me influenciou o que realmente me influenciou em termos de dublagem foram as coisas que eu consumia mais jovem mesmo que eu sempre falo em entrevista Pequena Sereia que foi o meu desenho da vida com uma dublagem super maravilhosa sou da geração acho que você falo por você também Cavaleiros do Zodíaco sim que foi um marco eu não consigo entender as pessoas que gostam de Naruto Cavaleiros do Zodíaco é muito melhor ai por favor tem alguma hashtag sobre isso só digo verdades é isso não, eu tinha eu tinha um programa de anime aqui na rádio quando a gente fazia presencial no estúdio e o rapaz que fazia comigo era fã de Naruto eu falei você não sabe nada de anime você não sabe o bom mesmo era Cavaleiros do Zodíaco sabe de nada em que você tinha inimigos que contavam o plano diabólico pro Ceia era sensacional não, não fazia sentido nenhum depois eu li os mangás da Conrad e era uma enrolação e era um bagulho é a nossa novela das nove era uma novela e não necessariamente as coisas faziam sentido mas a gente tava lá a gente era muito fiel e tinha uma forma que é haja o que houvesse o Ceia ia se desculpa falar palavrão ia se fuder ia sangrar até a morte até a última gota de sangue do corpo e o ser humano tinha pronto sangue sobre sangue Cavaleiros tinha 100 mil litros de sangue e aí ficava uma gota e dessa uma gota ele pedia tudo que dava errado eles perdiam olhos eles perdiam é era um negócio era um negócio era um negócio meio era um negócio meio Walking Dead a gente não se dava gotas os caras os caras eu fui falar com a minha esposa eu fui falar com a minha esposa esse dia eu tinha arrumado uma confusão com alguém eu falei não eu já acordei meio fúria do dragão que é o xírio clássico eu já invoquei a deusa Saori assim pra pedir milagres na minha vida pessoal porque era só você invocar e a musiquinha de fundo sei lá e um baixo enorme a gente entrava naquela mixagem porca super mal mixado e depois eu descobri quem mixou aquilo lá foi o meu futuro chefe que abriu depois um estúdio pequeno que foi onde eu aprendi a dublar nossa que animal foco mas vai lá volta mas enfim a nossa geração foi super marcada por cavaleiros que como produto e como dublagem e como relembrar os animes da rede da rede tv não da manchete sim que também voltou com tudo era uma coisa ainda meio nostálgica de repente eles voltaram com esse produto que revolucionou pra caramba e principalmente vai entrando no assunto cavaleiros o que mais mudou tudo né o cavaleiros mudou o jogo em vários sentidos foi em relação a como o público percebia e se relacionava com os dubladores que até então eram era um serviço menor dentro do entretenimento né eles estavam ali cumpriam um serviço de tradução um serviço né as pessoas gostavam as pessoas eram fãs mas meio que de forma isolada cada um na sua casa tipo ah eu gosto da voz do Bruce Willis não sei o nome do cara eu gosto da voz da Meg Ryan não sei quem faz era uma coisa meio revista herói exatamente Pedro então o cavaleiros mudou isso criou os fãs de dublagem propriamente dito né enfim e dali os eventos e dali o cultuar o dublador como uma extensão daquele produto que você gosta então por grande boa sorte eu tô pegando a herança dessa galera né que abriu esse espaço e hoje também eu dou evento né faço palestra e tudo mais é não eu acho que eu troquei o verbo né faço evento e dou palestra pronto acho que dou evento também mas o que mais então eu pra mim faz mais sentido falar de dublagem como inspiração é talvez até dessas animações eu nem parei pra pensar nisso né nossa acho que as animações influenciaram pra caramba cavaleiros pequena sereia e eu sempre bom Mundo de Bikman não é animação mas marcou total a nossa geração e Guilherme Briggs fazendo fricasóide basicamente muito revolucionário então eu era assim meninas superpoderosas então foi uma geração mais sofisticada né o pós cavaleiros já eram dubladores que brincavam ainda mais com essa coisa das piadas claro que Chaves Chapolin essa galera já fazia muito disso mas eu acho que começaram a surgir dubladores que já tinham consumido essas décadas de excelentes dublagens e já estavam ressignificando e trazendo mais criatividade ainda já eram dubladores que já sabiam melhor inglês que já sabiam brincar com essas influências externas e com a própria influência da própria TV né na vida diária enfim o Briggs o Briggs realmente é o estandarte nesse sentido gente eu sou muito fã do trabalho do Briggs mas assim nem acompanho muito ele na rede social hoje eu sei que às vezes ele se mete em umas tretas não estou defendendo ele nesse sentido tá eu não conheço ele pessoalmente eu estou falando enquanto legado de fã e a Bia Dubladora tem a ver com essas referências no geral o pessoal até me pergunta tipo ah se eu não fosse dubladora o que eu ia ser eu com certeza ia estar no meio artístico mas fazendo outras coisas porque dublagem ela surgiu como uma solução para várias coisas que eu já gostava eu já era aquela aluna na escola que gostava de falar inglês eu tocava violão eu estava sempre no mundo das artes né e das comunicações cantava fazia teatro então com certeza eu iria para alguma coisa nesse sentido mas o meu plano original era ser diretora de cinema né então que é extremamente difícil né Bia eu acabei nem tentando muito porque daí fiz sacudar de relações públicas fiz outras coisas não desisti acho que em algum momento vai fazer total sentido mas eu virei diretora de dublagem em algum momento dessas coisas todas então a dublagem meio que virou um uma em miniatura coisas que que eu não precisava eu descobri que eu não precisava estar em Hollywood para conquistar né ali num num ambiente entre aspas menor que tem um impacto cultural para o Brasil inteiro às vezes até mundo né vai saber se em Portugal alguém está consumindo a freia em PTBR vai saber se na África sei lá é a gente né o nosso trabalho não é só porque está em português que está restrito ao território nacional isso às vezes vai para o mundo e a gente nem não tem controle não tem controle então não é pouca coisa quantos milhões de pessoas compraram Ragnarok já no Brasil quantos milhões na primeira na primeira semana foi 5,3 milhões já é aí teve até uma polêmica né eu mesma postei sobre isso mas depois eu falei putz acho que eu não devia ter postado que a Sony colocou como se fosse o jogo mais vendido mais rápido ah sim o first party mais vendido é e não faz tanto sentido também não faz porque talvez no universo Sony dos exclusivos Sony ok mas assim na mesma semana Pokémon vendeu trilhões de vezes mais e faz parte do universo Nintendo é sei lá Red Dead Redemption também vendeu mais GTA vende mais então depois eu falei nossa será que valeu a pena ter postado porque é meio que uma informação errada mas dentro do universo Sony talvez tenha sido um exclusivo da Sony que vendeu mais rápido tá bom vendeu pra caramba isso que pode vendeu pra caramba e rápido mas tem dessas né mas é isso a Bia Dubladora ela é um produto de várias coisas culturais que eu já consumia e foi uma boa saída porque na dublagem a gente tem que ter uma vida cultural muito presente na nossa cabeça a gente tem que estar pode nem estar vivendo aquilo naquele momento essa é a verdade porque realmente cansa você trabalhar com cultura e depois continuar pensando nisso o tempo todo eu tava fugindo um pouco dessa fórmula como eu comentei e tem muitos dubladores que fogem também tipo ah eu não vou ter exemplos mas a gente conhece pessoas que no bom e no mau sentido vivem de passado sabe tipo ah tá preso né é uma diretora de dublagem incrível que sei lá trabalhou com circo a vida inteira e hoje em dia tá super por fora de tudo mas essa bagagem super enraizada que ela tem ajuda ela pra caramba tudo que ela faz talvez de uma forma um pouco mais desatualizada mas ok é válido ela ter enchido o saco se enchido né ter ficado o taco cheio em algum momento e não querer se comprometer e ser a pessoa que sabe tudo sobre as séries ou uma pessoa que sabe inglês tem muito dublador e pessoas nesse meio inclusive que são bem desatualizadas mesmo de coisas que você fala meu não saber inglês pra mim é uma coisa que não entra na minha cabeça e muitos dubladores mais antigos não sabem não se interessaram em se atualizar e tudo bem depende de um trabalho de um terceiro às vezes né pra fazer da perspicácia do próprio porque assim a gente os textos vem legendar vem perdão vem traduzidos isso é feito mas eu digo o tempo todo que a gente tá em contato com o idioma geralmente é o inglês mas pode ser turco pode ser podem ser línguas exóticas mas principalmente quando a gente tá em contato com o inglês essa geração pós anos 90 a gente se vê na obrigação de tipo opa essa gíria que o tradutor não pegou que é claro que o tradutor às vezes faz na correria ou rola no tradutor rola então a gente percebe que opa né ou então falso cognato tipo erros mesmo e pra um diretor desatento ele não tem a referência da língua ele vai achar que ele não vai parar pra adaptar aquela piada ele não vai parar pra perceber que o cara traduziu é ah isso aqui é reasonable ah então é razoável não a gente não usa isso em português tem ah sensato ah não sensato é mais sabe essas nuances e a gente lida com muita gente que ficou no passado e tudo bem porque essa pessoa foi grandiosa mas dá pra ser essa pessoa mas dá pra ser uma pessoa também mais atualizada e tudo mais eu já tive os dois momentos que não deixa passar não deixa passar erros né Beatriz ah é fundamental é fundamental você mesmo como dublador a gente é meio diretor sempre porque a gente tá sempre dando pitar eu mexo pra caramba no texto falso cognato passa batido né Ana Laura nossa direto gente isso não é nem falha isso não é nem falha de dublagem mas no acho que foi no último ou no penúltimo Star Wars das sequels aí que todo mundo odeia eu amo é tinha uma falha de legenda que pra mim eu nunca esqueci que inglês Skywalker não é eu acho que não é nossa questão eu acho que é nos últimos Jedi que é o meu favorito dos três é eu adoro eu adoro esse último também é que assim esquece os crimes para quem é muito fã né tipo como filme mesmo eu gostei mesmo mas tem uma hora que aquele Snoopy lá que é o pior vilão que já existiu ele tá falando com o personagem lá do do Adam Driver que eu sempre esqueço o nome o Kylo Ren o Kylo Ren ele fala ai que boa aliás eu vi que você foi de Star Wars que eu já vi que tem um box aí umas caixas tem ó eu tenho tudo em casa aqui também ele fala eu faço eu faço eu faço eu faço nas lives aqui vida longa e próspera quando eu fecho eu sou tracker também só que ó eu sou tracker não consigo não consigo fazer não consigo até que ó isso aqui foi o meu maior sucesso eu cara eu ouso dizer que eu gosto mais de Star Trek do que Star Wars eu amo Star Trek todo mundo que se aprofunda em Star Trek me diz isso é que eu não aprofundei o suficiente ainda Star Wars eu sou eu sou viciado eu ó agora já nem terminei de responder nem do que que não essa live tá maravilhosa que a gente tá gostando de todos os assuntos eu sou assim eu sou assim é uma hora uma hora e meia eu vou até comer uma farofinha vai falando aí alguma coisa vai lá não tranquilo gente só avisando vocês aí do chat a gente vai ler as perguntas de vocês tá é que tem antes da quando a Bia terminar essa resposta só vão me perguntar mais uma coisa eu juro que eu vou jogar as perguntas da turma mas vamos lá deixa ela terminar de mastigar olha só falso cognato passa fácil o Pedro Fortunato mandou aí tracker é The New Generation Forever mandou aí o que que vocês acharam de Picard gostou? não assistiu é a série nova você vê isso de Star Trek? de Star Trek Picard você vê que eu tô por fora eu assisti quando eu tava com Covid num desses Covid a gente que veio falando de boca cheia com farofa vocês vão começar a ver as cuspidas aqui é eu comecei a ver Star Trek na primeira Covid por algum motivo tipo eu falei eu vou começar a ver isso porque a gente tá meio é né anestesiada de remédio de tudo eu não sei porquê alguma coisa me falou veja Star Trek eu comecei a maratonar eu vi as duas primeiras temporadas né as temporadas raiz super bem dublado e no meu segundo Covid eu não sei porquê alguma voz na minha cabeça falou tipo assista a Monty Python que eu assistia que é maravilhoso é os filmes assim eu vou ser bem sincera não morria de amor eu sabia que era importante eu sabia que era legal mas assim ok o que eu mais gostei foi a The Flying Circles que é a série de TV pra mim ali isso eu gostei sabe Strange New World ah então vocês tão falando de coisas de Star Trek gente eu só assisti realmente as coisas antigonas é e eu acho que eu fiz uma participação uma pontinha nessas mais recentes eu tenho que pesquisar mas eu acho que eu fiz uma participação aí acho que ano passado tem que puxar a Capivara eu fiz uma uma pontinha mas gente o que a gente tá falando Star Trek antes disso tudo a gente tava falando traduções das traduções do processo e sobre ser um gravador mais atualizado ou não isso e você tá falando da sua entrada na dublagem essa foi a minha pergunta original e a gente abriu basicamente tal como um corredor abrimos várias portas e pegamos vários assuntos legais e não fechamos nenhuma não tem problema é sobre isso é sobre isso as referências estão no ar uma coisa que eu queria te perguntar ah não deixa eu fechar uma deixa eu fechar uma Pedro vai lá Pedro virou Pedro agora Pedro gente essa farofa tá fazendo milagre porque eu tava super zonza antes de começar e agora eu tô tendo super poderes ó então vocês entenderam que dessa miscelânea toda e eu já era atriz de palco assim mesmo adolescente tudo eu sempre fiz teatro amador então só pra fechar tudo isso gente tá vendo esse caldeirão que não é do Hulk nem do Mion nem sei o que que é mas tá vendo esse esse monte de coisa sem falar literatura também que eu tenho a Ana Laura sabe que né nós somos claricianas né então fãs de clarice é maravilhosa então né tudo 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 é colocar um caldeirão e sim eu acho que isso é a melhor base essas são as melhores bases pra você virar um dublador não somente gostar de dublagem em si eu tenho muitos alunos muitas pessoas hoje em dia que essa coisa de gostar de dublagem é tão forte que a pessoa pega ela entra nisso e faz disso um recurso único tá bom serve se funcionar tudo bem mas eu sempre estimulo os meus alunos e as pessoas e todo mundo que tá em entrevista tem que ser multi tudo né eu acho difícil uma pessoa que gosta de cultura ficar numa coisa só né naturalmente uma coisa puxa a outra mas eu vou fechar só o lance do Star Trek gente porque que o né o Pedro falou essa coisa de ah tem gente que tem que se aprofundar pra gostar mais o que que me pegou no Star Trek mesmo eu gosto da simplicidade dos antigos eu acho que lembra aquela coisa assim é meio tosco meio Chaves meio Chapolin mas tipo atores muito bons se virando com recursos pífios e parece que você tá ouvindo alguma verdade por trás daquela simplicidade toda você tá seduzido e hipnotizado por aquele universo porque é como se subliminarmente eles estivessem a relação humana é isso Pedro eles tem relação humana que não tem Star Wars Star Wars é muito sobre as naves sobre a tecnologia sobre é os arquétipos né bem e mal luz e sombra mas você não sente uma coisa humana e o Star Trek paradoxalmente porque não são todos humanos ali temos outras raças mas é sobre relações humanas inclusive a primeira temporada eu acho que tem muita pegação parece uma malhação assim eles são super tarados todo mundo quer pegar na perna é uma coisa meio louca mas é mais humano tem mais calor mesmo e eu acho muito legal essa coisa de era pra ser sobre o espaço era pra ser sobre frieza era pra ser sobre e na verdade eles são uma super turma e tem esse paralelo se você assistir você começa a gostar dessas pessoas e virar a sua família e eu também associo com um assunto que eu dei uma salpicada assim genérica mas que é como hobby eu tenho a ufologia né como um passatempo e pra quem né que nem eu falei alienígenas no passado eu gosto muito mesmo agora é um assunto que eu deixei um pouquinho de lado mas já foi a minha grande coisa da vida e pra quem gosta mais dessa área o Star Trek é muito mais rico do que o próprio Star Wars porque ali eles estão falando qual que é o lance né vocês gostam de teoria da conspiração vamos começar vamos lá existe um rumor quase comprovado respeito à diversidade perfeito Pedro o primeiro programa com japonês o primeiro programa com negra é isso é isso matou a pau e não é uma diversidade forçada que nem a gente vê hoje que é político que é porque sim era porque é lógico porque faz sentido dentro da lógica da história né você tá falando de um universo e da lógica dos criadores que falaram isso isso é assim na vida real então a TV tem que mostrar enfim é orgânico não é uma forçação sabe então por isso que a gente assimila bem porque a intenção é boa a intenção é pra ser o mais orgânico possível novamente voltando aos pontos é pra quem curte ufologia tem a teoria da conspiração que o criador um dos principais roteiristas do Star Trek eu não lembro o nome dele agora termina com Berg alguma coisa é ele esteve presente em reuniões com um alienígena que existiu e tem documentos tem coisas relacionadas a esse cara eu esqueci o nome desse eles deram um nome pra esse alien Gene Roddenberry não sei porque eu associei que era Berg porque o meu sobrenome é nem Berg esse mesmo Gene Roddenberry o que eu tô achando sensacional dessa conversa é que eu não manjo nada de Star Trek eu sei bem superficialmente aí o Pedro tá aqui sendo meio escada ele tá me ajudando pra caraca nossa senhora são maravilhosos tá me vindo o nome de um outro alienígena não é o J-Rod só que não é o J-Rod é um outro ele ganhou outro nome esse cara o J-Rod é um Grey que eles estão mantendo em cativeiro até hoje esse cara não ele era ele era humanoide ele veio pra terra gente assistam alienígenas no passado eu acho que o episódio que explica isso chama o poder dos nove tá eu vou checar lá depois de novo o nome do que eles deram pro alienígena era um cara que veio do céu em formato humanoide deu um nome normal assim tipo John Williams sei lá mas era se apresentou lá no senado americano tudo ele falou ó eu vim do espaço no melhor estilo o dia em que a terra parou sabe aquele filme bem clássico que surge um cara e tipo quero falar pros seus livros isso existiu o filme inspirado nesse cara e esse cara começou a fazer sessões com pessoas que seriam futuros líderes culturais da humanidade ou jovens de grande potencial e ele começou a literalmente contar como era no espaço que existia uma confederação que existia federação né tá me fugindo todos os termos uma federação intergalática e quem que era uma das pessoas meu pai assiste o que eu ali e que e um dos caras que tava nesse grupo seleto era o Jim que é o roteirista do mais livros sobre ufologia e história aqui em casa com a Missou puta Ana Laura vou ter que conhecer seu pai cara essa família toda estamos muito sintonizados e isso existiu então na hora de fazer o roteiro de Star Trek ele fez com base nessas reuniões então ele também começou a pulverizar lá que nem a gente tava falando do pós-apocalíptico que a gente tá vivendo dutando já tava lá por isso que a gente gosta por isso que a gente não é só né o ator ou se o super ator é porque tá calando dentro da gente lá vai saber se a gente não lembra de como era na época que a gente sei lá outras encarnações vai saber a gente não não sabe e essas coisas mais significativas né os arquétipos tudo a gente já viveu e esses produtos esses programas esses desenhos que a gente gosta esses que tem um papel mais especial ainda no nosso coração eles estão relembrando coisas que a gente tem adormecido então o Star Trek ele pra quem é da ufologia ele é um guia eles falam de arcturianos na década de 70 a gente tá começando a entender os arcturianos hoje são raças de alienígena legítima e eles já punham lá com uma fantasia tosca pintava de verde fazer uma caixa de papelão mas já era coisa que a gente tá estudando em exopolítica ou exopolítica a gente tá falando de política né da terra gato o lance é estudar exopolítica que é literalmente entender que o que a gente vive aqui na terra Bolsonaro PT Trump são projeções de guerras Star Wars né guerras estelares que tão lá em cima a gente tá sendo manipulado quer dizer teoria da conspiração a gente tô aqui elucubrando não sei se é certo ou se não é mas faz parte do grupo de coisas que a gente tem que entender um pouquinho até pra discordar até pra concordar mas vai saber mas a gente gosta disso no final das contas que se aprofunda e cara quando a gente estuda as regras dos humanos a gente sente que não dá conta não dá conta se falar meu tem mais coisa aqui que a gente não tá sabendo tem mais coisa que encaixa nesse quebra-cabeça que por que que tá tendo guerra na Ucrânia do nada não, tá bom ah, tá por isso que por isso que passa por isso que passa tempo e entra tempo né Beatriz a religião continua sendo o refúgio de muita gente porque a religião é uma das formas desse tipo de projeção né e aí você você vai atrás de algumas respostas pra coisas que não tem solução né que no fundo do coração a gente sente que tão mentindo e a gente vai até onde onde alguma coisa vai calar dentro da gente eu sou budista e eu encontrei essas respostas de alguma forma meu budismo ele não fala meu budismo eu eu que criei não essa linha de budismo que eu pratico ela não entra em nada dessa parte ela literalmente fala que é o nosso mantra ai fofoca interplanetária Pedro super o que é curioso né eu sou budista mas geralmente a galera da ufologia fica mais no espiritismo que é que é mais literal assim tem linhas de espiritismo totalmente ufológicas eu gosto de entender um pouco sobre isso mas a filosofia mesmo eu gosto do budismo porque pra mim de todas as linhas que eu bom enfim eu nasci num lar judaico-cristão porque tenho influências de judeus né por genética mas culturalmente a minha família é super católica mas eu nunca me identifiquei muito não então eu realmente tive uma luta religiosa até encontrar e o budismo que eu pratico é nunca vi nada igual assim não é aquela relação que existe uma autoridade que é Deus que é Jesus que é sei lá quem e você tá sempre se reportando essa autoridade e você é um nada e você tem que se corrigir porque tudo que você faz é errado e existe um céu e existe um inferno não é assim você e o universo fazem parte da mesma coisa você tem controle da sua vida e o que você não tem controle você tem proteção você vai conseguir tudo que você precisa tá dentro de você você é um micro universo que se conecta com o macro universo então fazendo o mantra esses universos se conectam as coisas vão fluir na sua vida mesmo com desafios tudo vai se mostrar caminhando pra uma coisa acertada passe essa mensagem pro zoo então assim ah ok agora faz sentido porque todo o restante pra mim é tenha medo de morrer tenha medo de viver você está fazendo então nenhuma realmente é calor dentro de mim e gente é isso né é lives com a B eu já aviso antes porque é assim tá o Pedro do jornalista tá com aquele roteirinho meu Deus eu fui nem fui nem fui pra perguntar dois e a gente já tá falando de religião eu tô feliz não eu tô feliz pra caramba porque a gente eu adoro lives assim quando é um pouco mais imprevisível porque testa um pouco também a minha capacidade de improviso e de achar perguntas às vezes que eu não é isso aí mas eu queria te perguntar que antes da gente passar pra perguntas da turma que tem algumas aqui no nosso chat já prontas eu já entrevistei o Briggs eu já entrevistei alguns dubladores e o que eles sempre me contaram sobre dublagem para games é que vocês recebem o texto e por conta de uma série de contratos dos estúdios vocês não podem ver as imagens isso aconteceu em Ragnarok você já tá acostumada com esse processo foi assim mesmo? vou pedir só uma pausa porque tudo mudou e agora está frio então vou fechar vai lá vai lá vai lá vai lá te agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente pessoal a Beatriz tá aqui falando pra caramba um monte de coisa interessante vão curtindo vão compartilhando vão curtindo vão compartilhando obrigado aí o Pedro Fortunato obrigado ao Cal Tóquio que mandou uma pergunta aqui também no nosso chat Ana Laura Barsi muita gente aqui nos assistindo e gente os programas do News Games lembrando são sempre às terças-feiras às nove e meia da noite e olha a Beatriz já está de volta aqui com a gente mas me explica aquela história lá da da dublagem As Cegas é isso mesmo é literalmente a melhor maneira de definir é eu não a gente não sabe até hoje o real motivo de na verdade são muitos motivos né da gente não ter a imagem eu imagino isso nunca foi verbalizado eu juntando os meus pauzinhos aqui eu imagino que seja sim uma questão de segurança porque esses jogos tem um impacto maior às vezes até do que quer dizer as séries é claro que tem mas eu digo né a galera dos jogos assim parece que é uma seita né eles realmente vivenciam aquilo parece que de forma ainda mais intensa então não pode vazar nada de forma pirata tal mas eu acho que o principal motivo é porque os jogos dão muito mais trabalho né pra serem feitos e enquanto a gente tá fazendo a parte da voz eles ainda estão finalizando o visual então é literalmente porque não tem nada pronto pra eles dar menos trabalho gravar as vozes antes e fazer a parte visual depois que vai casar com essa voz por isso que a ideia a gente chama de voz original né os dubladores lá na maioria das vezes eles não têm inclusive Pixar animações eles não têm a preocupação com fazer o sincronismo porque ao contrário né eles gravam livremente a voz e depois a equipe de animação vai fazer o sincronismo então esse problema eles não têm mas a gente no Brasil recebe já né assim somente o áudio e aí sim a gente vai ter que ter o compromisso de fazer o sincronismo quando são cutscenes né que a pessoa tá on ou seja o rosto realmente aparece e olha que desafio fazer sincronismo sem imagem então a gente faz o sincronismo na onda ai aqui falou mais então aqui a onda tá mais ah que trampo e por isso que dublar videogame né ou localizar que é um termo que eu sempre brigo um pouco porque pra mim tudo é localizado né a partir do momento que se adaptou uma piada isso já é uma localização a tradução já é uma localização então pra mim eu brigo um pouco que tipo dublagem tradicional localização é pra videogames não tudo bem que no videogame inclui um processo muito maior de localização mesmo porque tem todo o menu do jogo tudo é legendado ou dublado ou os dois ok eu gosto que exista realmente esse outro termo no sentido de depois até um diretor de dublagem de games me explicou é quase que uma luta da categoria pra se diferenciar da dublagem tradicional mesmo porque exige muito mais coisa a gente dubla em condições mais precárias exige mais interpretação do ator é um universo que tem que estar tudo muito mais sincronizado e tem um ecossistema né o jogo é um ecossistema e um filme é um sistema mais dupla tipo imagem som né uma coisa mais fechada simples é complexo mas simples e o videogame tudo tem que estar mega alinhado com tudo dito isso sim é por isso que é mais trabalhoso é por isso que a gente ganha um pouquinho mais mas sim é isso tem que ser isso tem que repercutir no cachê também porque claro dá mais uma freia da vida uma mãe Miranda são papéis principais né você vai gastar um tempo maior interpretando em condições que você não tem tanto acesso tem uma pergunta do meu sócio aqui que é o Calzito que é editor lá de conteúdo do Drops de Jogos ele pergunta aqui no chat você sente que a representatividade das mulheres está melhorando nos games pelo seu trabalho pelo aumento do seu trabalho na dublagem não? Ai Drops dos Games gente novamente né eu não sei posição política não sei essas coisas mas eu sou eu não sou muito politicamente correta eu falo os dramas eu falo as herdadinhas então assim esse lance da representatividade é uma coisa que eu não sou uma boa pessoa pra falar desse assunto é engraçado que a gente falou no contexto do Star Trek até porque era uma bandeira sem bandeira nessa época era simplesmente um bom senso tipo sim as pessoas apareciam lá sim era é justo é certo que seja assim né então era espontâneo mas desde que eu comecei como dubladora eu lembro que tinha uma professora no curso que eu comecei que ela tinha muito essa bandeira e ela levantava a bandeira de que ela trabalhava pouco porque se você olhasse tinha muito mais papéis masculinos do que femininos então era por isso que ela trabalhava pouco e cara isso me desculpa minha professora seja lá onde você estiver não poderia ser menos verdade eu nunca trabalhei pouco eu nunca tive quer dizer eventualmente tem algumas vacas magras que coincidem com vacas magras do mercado em si então assim a minha agenda não representa isso né eu tenho um monte de protagonista mulher é do que você está falando então eu entendo que ah nos games é verdade se você olhar né nossa geralmente é um herói é um cara a mulher acaba sendo talvez uma donzela às vezes ela é uma guerreira que está junto eu vou ser bem sincera eu nunca tinha parado para pensar nisso e eu só sei que a minha carreira é 90% feita de mulheres ou protagonistas ou coadjuvantes importantonas ou vilãs chefonas bonjour então a minha carreira não é um sinal de olha como as mulheres olha como tem pouca mulher nos games porque eu dublo muito videogame inclusive Pedro já pegando um gancho lá de trás você falou de Naruto eu também não sou naruteira mas eu dublei o videogame do Naruto eu sou a Meiterumi do Chipudem eu vi aqui que é uma personagem que eu adorei fazer achei que ficou super legal e eu geralmente faço muita mãe mas eu adoro quando eles me colocam nessas personagens que são assim mais sexys e ela é muito sexy eu adorei fazer achei que ficou muito legal mas é isso Drops não sei das quantas desculpa a sócia do Pedro eu não sou a pessoa mais não as mulheres eu não sou essa pessoa eu sou a pessoa eu aqui lanço as verdades com base na minha biografia minha história de vida e eu acho que de verdade essa minha professora era mais porque ela não era uma dubladora tão boa assim que ela sendo sincerona né é tipo ela se sentia ela colocou a culpa na sociedade de um bagulho que na verdade entendeu então trabalho tem trabalho tem pra todo mundo dublagem é que nem publicidade na publicidade a gente fala assim ah pra ser bonito tem que ser modelo na publicidade não já reparou que tem propaganda com tudo a publicidade é absolutamente democrática você tem que ter o gordinho pra fazer tal coisa a feiosa porque tem propaganda que tem a ver com a feiosa que não sei o que então dublagem é isso você tem que ter todo mundo voz pra todos os tipos voz de negra voz de negro voz de criança que é diferente da voz de velho tudo isso existe então quem tá reclamando que tem pouca coisa pra minha voz não gente isso não existe é assim Pedro Fortunato tá perguntando aqui foi legal trabalhar com o Silvio Giraldi no Walking Dead gosto demais dele então cara Walking Dead vamos lá eu trabalhei muito mais com o Silvio no próprio agora Star of War 1 porque ele era o Baldo no Walking Dead eu vou eu fico muito feliz que as pessoas lembrem tanto da minha personagem que foi a Paula mas ela foi pequena eu tive uma passagem no Walking Dead hoje eu tava com o Cassius Romero eu não sou o Negan eu não sou a Carol eu não sou a minha personagem teve ali a sua importância mas foram sei lá 3, 4 episódios então talvez eles sejam pessoas melhores pra vocês perguntarem aí estandartes do Walking Dead mesmo eu sou apenas uma ponta mas que foi uma ponta que literalmente mudou a minha carreira então sou super grata ao Walking Dead mas já fazendo outros ganchos eu realmente eu sou uma dubladora muito conhecida pelos games os meus grandes personagens estão todos nos games não todos mas as primeiras perguntas do Pedro foram relacionadas a séries se eu assisti as séries mencionou The Walking Dead e uma série que é uma das poucas de coisas que não são videogame mas que tem um retorno absurdo da galera é o This Is Us que agora tá na Globo e que enfim tava nos streamings da Vi ó This Is Us ó Ana Laura então eu diria que assim a minha base de fãs mesmo é God of War pela Freya Resident Evil Village por causa da mãe Miranda e This Is Us seria o tripé até agora porque eita série que que o povo gosta que o povo chora que né é impressionante o o o feedback que eu tenho até hoje da galera então ó fãs do eu não sou tão fã do This Is Us eu aprendi a virar fã nos 45 do segundo tempo eu brigava com essa série eu não gostava da minha personagem e no final eu já tava chorando tava com lencinho assim que nem todo mundo a Ana Laura tá falando aqui ó This Is Us ainda é possível de terminar por motivos de ser sensível rolou alguma emoção forte na hora da dublagem você tá falando pra mim que teve um conflito na verdade com a personagem Ana Laura a Ana Laura tadinha ela tá ouvindo os meus áudios eu sou super polêmica assim eu falo ah eu odeio a dubladora eu começo a falar as verdades tem coisa que todo mundo ama eu já começo as entrevistas eu falo odeio tal coisa eu acho que não tem problema nenhum fala real não tipo todo mundo ama The Last of Us é não não e é péssimo acho que as pessoas que também falam assim não gosto de tudo tipo essa personalidade por isso que eu já falo olá sou Beatriz Vila prepare-se para ouvir verdades porque a vida já é tão chata né a gente já tem que se poupar de falar tanta coisa então se vocês estão aqui vocês devem no mínimo gostar do meu trabalho então eu convido vocês a tentarem se cativar pela minha personalidade maluca mas é isso galera na verdade eu não sou tão maluca assim no dia a dia eu sou uma pessoa bem sem graça mas é bom nas entrevistas a gente também dá vazão a tanta coisa que a gente ó você conseguiu um fã aqui o Pedro Fortão não gosto de Last of Us eu adoro Last of Us então cara eu não gosto nem Uncharted Jesus Maria José Uncharted cara acho que eu vi nem sei se eu lembro do meu marido jogar eu gosto mas assim Uncharted pra mim Uncharted pra mim é meio comida sem sal sabe é o como diz um youtuber que meu marido assistia bastante é o Lara Croft com cara né tipo é isso é o Larry Colacroft você sabe que a história não era pra ser Lara era pra ser Larry aí no Uncharted eles fizeram o Larry aí pronto é isso é mais do mesmo né é não mas é que nem eu gosto do Star Wars que ninguém gosta essas coisas então faz parte mas nem sei mais o Ascensão Skywalker eu vou fazer uma aspa aqui já que você fugiu dos assuntos eu vou falar o Ascensão Skywalker eu acho o filme ruim mas eu não saí do cinema insatisfeito porque eu acho que ele entregou o que ele prometia é aquilo ele fez remendos horríveis em termos de lógica Star Warsística mas não me afastou ele assistiu até o final me divertindo cara ele fala uma coisa que ninguém fala nunca a minha leitura do filme foi essa tá que é um homem e uma mulher equilibrando o universo eu achei isso tão lindo isso é tão simples isso é tão lindo mas não é sobre isso ela podia ela podia não ser neta do Palpatine mas os dois foi legal tirando essa parte essa parte foi foda o Snoop e a Palpatine que ele já tinha matado o Palpatine que é o personagem eu quase virei eu falei gente supera mata o véio logo esquece ele vamos lá então assim tirando essas bizarrices é um filmaço é profundo é bonito quiseram cancelar porque beijo é uma coisa gente não não deixa eu explicar para as crianças beijo faz parte da vida sexo é bom não é errado homem e mulher são as coisas que entendeu universo vamos focar nas coisas simples é isso que foi a coisa eu achei lindo eu achei super profundo neta do Palpatine exatamente forçou a periquita mas voltando aqui para as outras coisas se eu chorei com desesans Ana Laura e qualquer pessoa que seja fã de desesans eu odiava eu sempre amei odiar desesans tá então eu fazia aquilo lá no estúdio e olha que eu sou cancerianíssima eu sou o público-alvo de desesans tá eu sou a chorona number one e aquilo não me descia eu falava meu Deus como é que esta merda tem tanta fanbase nos Estados Unidos as pessoas choram e e tipo mil temporadas eu só odiando a minha personagem mas por que a Kate que é a minha personagem ela é chata e eu tenho a prova real disso porque eu já fiz lives com fanbase de desesans Brasil hashtag oficial né e eles falam e a gente ama desesans mas a Kate é um saco e eu pronto pronto ela é chata mas mas na última temporada ela amadureceu ela ficou legal ela teve uma jornada de redenção e eu comecei a gostar no último episódio literalmente eu chorei no último episódio eu falei gente dá pra começar pra mim a série começou na última temporada sabe quando uou agora vamos começar vamos e aí acabou então essa é a minha história com desesans tá gente mas eu não quero assistir pra mim porque dizem realmente que o lance são os outros personagens principalmente o Jack o elenco todo de dublagem é incrível o Jack é o Wilken Mazei que tá meu arrasando a Maíra Paris que é a Rebeca é só fera é só fera na dublagem também então e mas é isso eu sou uma uma fã tardia e a Kate é um pouco complicadinha assim porque como ela tem a questão da obesidade você já começa nossa que série forte a série que tá tratando de um assunto que é tabu esse assunto é triste é super triste você começa a ver a realidade de uma mulher que é belíssima mas luta com questões de saúde nossa já te pega no começo e assim e depois ela tem um filho cego é só nossa só desgraça desafio é mas mesmo com esses problemas externos super né desafiadores ela sempre é meio mimadinha ela é sempre meio então sabe quando amiga não dá pra te defender coisas gigantescas na sua vida e você tipo ai vou ter um chilique no fim da tarde porque será que eu como essa coxinha esses eram os dilemas dela sabe eu dublava com uma certa preguiçinha e depois ela evoluiu muito ela ficou super interessante a atriz a atriz sempre foi boa eu gosto muito da Chrissy Metz mas deixou parou de ser só sobre vamos falar sobre sobre uma pauta uma agenda vamos falar sobre obesidade na TV não era tipo uma personagem que se desenvolvia mesmo e a obesidade era só um pano de fundo que que ficou pra trás agora era sobre será que ela vai se divorciar será que ela vai continuar com o cara simplesmente porque ela teoricamente teria que se satisfazer com qualquer coisa porque ela é vista como obesidade não era um super casal eles foram spoiler tá galera eles eram um super casal dois obesos que se amavam que se descobriram nessa condição e o casal mais eu vou falar fofo vai parecer trocadilho maldoso mas é fofo e eles se divorciaram porque não fazia mais sentido e tudo bem isso foi triste foi porque aquele casal que você fala meu esses dois se amam eu não vou se divorciar nunca mas também teve um sentido também teve uma coisa que cara ela evoluiu e ele ficou pra trás tudo bem e conseguiu outro cara e continuou a família eu achei isso mais corajoso do que somente a pauta a gente não é nem a gente o termo que eu quero usar é assim vamos colocar essa pessoa numa situação super difícil e vai ser meio que só sobre isso e os outros personagens vão ter mais desafios é porque acabar entrando naquela coisa que você falou do Star Trek ficar oco não é uma coisa que é muito profunda o Pedro Fortunato tá perguntando uma coisa aqui série antiga que você adora rever sempre pra mim é Seinfeld eu sempre revisito e Friends e eu aqui falo Friends não rola mais não rola mais porque não tá em streaming ou porque não, não ele não consegue mais assistir de tanto que ele não entendi o lance do Friends deixa eu dar só uma olhada do Junior Crew não, não ele não consegue mais ver porque ele não gosta mais ah, mudou o gosto mudou é, mudou o gosto então Seinfeld é uma das minhas séries da vida Friends é uma das séries da vida e às vezes tem uns eu gosto muito de comédia né a minha a minha meu produto definitivo de comédia é TV pirata mais do que do que próprio Monty Python eu acho então vamos lá Seinfeld eu demorei muito pra conseguir entender pra sacar a vibe do da série inclusive dublado não pega nenhuma das nuances né é o humor judaico de nova-iorquinos ponto você tem que entrar nessa atmosfera eles são neuróticos eles fazem eles têm um olhar super específico você tem que embalar abraçar a personalidade daqueles daqueles seres e entrar naquilo mas não é o público brasileiro geralmente não saca porque realmente eu acho eu não acho uma comédia universal sabe você tem que realmente pensar como nova-iorquino pra aquilo fazer sentido Friends total a gente pode fazer a leitura da Bobice eu já torci muito o nariz pro Friends mas era a coisa que tava passando na TV a cabo que não tinha streaming na época na minha hora livre que era de manhã eu estudava à tarde e de manhã passavam maratonas de Friends cara, foi ali que eu aprendi inglês foi ali que se você assiste se você começa a maratonar você começa a sacar a vibe da coisa eu acho que Friends é a melhor série do mundo pra aprender inglês realmente você vai então meu tem um super lugar no meu coração sabe a gente quando pega avulso parece bobo parece leve demais mas quando a gente maratona eu quase não consegui verbalizar maratona tanto o Seinfeld quanto o Friends eu precisei maratonar pra encaixar na vibe certinha e é isso mesmo eu acho que tinha uma coisa meio 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 moda você falou de Cavaleiros do Zodíaco quando a gente tava na live a gente era moleque na época e tinha uma coisa assim era a série que as meninas e os moleques assistiam então era muito legal por isso as meninas cara tinha uma questão eu não era muito autorizada a assistir era pra menino era muito violento tinha muitos pais que não deixavam os filhos ver porque assim né sangue eu tinha umas amigas meio porra louca porque elas assistiam não eu também quebrava esse lance mas eu lembro que tinha isso era uma coisa de menino e aí sim vou falar pro seu sócio representatividade zero né não tinha mulher nenhuma em Cavaleiros era a China que passava no primeiro episódio não era de Cavaleiros que eu tava falando eu tava falando de Friends Friends era uma coisa da molecada é da modinha total as meninas e os moleques assistiam não menina muito mais Friends acho que era muito mais de menina né de mocinhas e sim 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 mas assim tinha essa coisa meio boboca que parecia uma comédia romântica e se você realmente der uma chance a comédia é muito muito perfeita meu personagem preferido de Friends é o Chandler ele tem um humor muito sutil você tem que também tá na nuances também você tem que pegar muita sutileza ali que depois com o tempo você assistindo de novo você é um balé de comédia ali é tudo uma sutileza e uma coisa encaixa na outra e é muito legal então eu não tenho como escolher um preferido entre esses dois Modern Family olha nunca assisti também não assisti e o que mais que a gente tá falando de comédia é Monty Python que também é outra coisa super específica que você tem que maratonar pra sacar e às vezes nem saca mas cara o que eu mais gosto de Monty Python é porque eles estão se divertindo tanto fazendo aquilo então às vezes não faz sentido mas eles são tão talentosos eles são tão talentosos eu sempre esqueço o nome dos meus preferidos Chandler Bing Chandler meu sonho era do lado de eles cara eu fiz uma participação no Friends também duas aliás que eu sempre fiz nessa dublagem aqui de São Paulo eu esqueci o nome das personagens mas tá lá no meu blogzinho antigo no meu YouTube tem foi uma honra né porque justamente eu já era fã eu já alguém mandou aqui um negócio eu tô só um pouquinho de olho aqui nos recados porque às 11h30 eu vou passar num negócio na RedeTV e eu preciso passar pra minha mãe que falou eu não vou estar acordada não 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 falar pra você só agradecer a Ana Laura e ao Pedro agora eu tô com problema de tempo aqui eu preciso encerrar vamos encerrar ó me chama pra parte 2 e o Pedro porque esse assunto aqui você vê que uma coisa puxou na outra mas só o Multiply eu não tô lembrando o nome dos dos atores maravilhosos não dos atores mesmo é não tô lembrando mas assim tem três ali que eles podem fazer o que eles quiserem que eu vou estar lá assistindo é pela qualidade de atuação o John Cleese o John Cleese e tem o Terry Jones não gosto do Terry Jones não gosto do Terry Jones Graham Chapman odeio esse acho ele fraquíssimo o Eric Idle o Eric Idle e o John Cleese top e tem um outro que é um baixinho que faz o a minha sketch preferida é a Inquisição Espanhola é o cara da Inquisição Espanhola Espanhola eu esqueci o nome dele ele tá achando aqui peraí meu Deus eu amo esse homem nossa agora fui atrás aqui pra tentar achar o sentido eles são maravilhosos o que eles o que eles fazem mesmo sem sentido faz sentido e eles são super corajosos e e quebrando regras numa época que aquilo nem tava tão segmentado tão sedimentado na cabeça das pessoas pra Terry Terry Jones mas não é outro eu acho que é outro não sei é o da Inquisição Espanhola é o que faz o principal da Inquisição Espanhola Spanish Inquisition Spanish Inquisition deixa eu ver aqui o que faz do será que é Terry Jones o nome dele? vamos ver aqui o Michael Pellen Michael Pellen e tem o Terry Jones Terry Gilliam Michael Pellen Pellen e o Terry Jones o Terry Jones era um que era mais gordinho depois emagreceu é não é o Terry Gilliam eu acho que é o Terry Gilliam não o Terry Gilliam é o loiro americano que é o único americano da trupe eu acho gente mas esses três o Eric Idle é um absurdo o que é aquele homem enfim gente talentosa faz bem então se vocês gostam de de artes dublagem conversar sobre assuntos culturais aleatórios venha fazer parte da turma de dublagem da Bia em janeiro é ele não, esse é o americano ele era ele era cartunista do do Monty Python ele entrou como ator depois e ele virou um super diretor de cinema depois faz uns filmes maluquíssimos mas não é enfim a gente falou a Santíssima Trindade aí já os outros eu deve ter fanbase mas teu curso tá aqui? sim senhor ó você vai aqui na barrinha cursos olha que legal e o curso já tá disponível pra ser comprado mas a gente vai aqui tem o depoimento de alguns dos meus alunos é tem aluno tem essa turma ainda é uma turma mais eram as primeiras tem um aluno que eu literalmente trouxe pra São Paulo e eu tô fazendo a carreira dele acontecer e é o Martinho ainda não falei dele aqui na live geralmente eu falo muito dele nas lives porque ele é o meu case assim eu realmente tô me posicionando cada vez mais como uma dubladora que quer fazer a carreira do aluno acontecer tá? então cada vez mais não é só mais um curso de dublagem que hoje em dia já tem vários aí na internet não é tipo ah só eu vou conhecer uma das minhas dubladoras preferidas não é a partir do momento que eu tô realmente recrutando a nova geração de dubladores do Brasil então se você tem um sonho de ser dublador se você tem um sonho de saber um pouco mais esse universo vem pra minha turma a gente vai começar agora em 15 de janeiro a próxima turma né? acho que a quarta e é um curso que gente não é porque é meu mas assim é um sucesso não é meu né? na verdade eu tenho um exército que constrói essa história mas realmente foi um curso que nasceu na pandemia com a questão do online com a questão da limitação toda de tentar fazer de forma digital e eu lancei esse desafio e tem tudo de forma digital a gente faz lição de casa a gente faz fã dublagem a gente faz tudo de forma remota e estão saindo grandes talentos e pessoas que estão saindo empregadas e contratadas então se você quer sair da teoria e ir pra prática vem comigo que ó que nem o meu slogan eu te ensino a dublar é isso aí Beatriz Vila aqui com a gente falei que eu ia deixar você fazer o marketing aqui vou deixar o link também pra vocês acessarem aqui ó beatrizvila.com.br barra cursos então ó entrem cadastrem-se ou falem pras pessoas que querem fazer dublagem se elas estão interessadas pra elas acompanharem achei muito legal o que você falou que eu acho que é uma coisa que vê-se pouco por aí né você falou eu gosto de pegar o aluno e acompanhar a trajetória dele é muito difícil ouvir isso né eu não consigo fazer isso com todos tem muita gente mas tem tem um aluno que ele veio muito pronto só que ele assim ele morava na roça do Rio Grande do Sul ele veio morar aqui em casa então pra você ter uma noção é claro que eu não vou conseguir fazer isso com todos mas assim sabe quando você que o bio assim aquela relação de mestre discípulo meio samurai às vezes pra você aprender as coisas você tem que eu sou pai e meio da dublagem assim é claro que né não dá pra fazer com todo mundo mas aqueles super the chosen ones é tipo vem vem que você você merece você e virou meu braço direito pra tudo eu falo meu daqui a pouco você vai montar o seu estúdio sabe mas tem muita coisa online por aí e muita coisa presencial por aí que de verdade pode surgir um aluno lá Guilherme Briggs que os caras só querem a grana entendeu os caras não vão parar e falar opa e como eu tive a chance de fazer um curso e que olharam pra mim e me deram essa chance eu super quero passar isso não só pro Martim que tá sendo a estrela da vez mas pra vários outros Martins que apareçam e vários outros outras pessoas da dublagem que cara dublagem não é uma carreira fácil tem altos e baixos em termos de finanças em termos de emocional em termos de carreira mesmo eu sempre conto a história da Alexa que era pra eu ser a vó da Alexa não fui fui morar na Polônia tive que voltar houve lá no Flow eu contei a história inteirinha então assim ah quem olha hoje a Bia né parece que é uma trajetória de total sucesso né de ah a Freya a mãe Miranda e não é bem assim né até você colher esses frutos tem muitos não tem tem muito saldo negativo no banco tem muita briga com a família minha família tem empresa tem coisas eu larguei de lá pra inventar de ser atriz então tem muita história e eu conto tudo isso muito mais no curso ouça a história das pessoas a gente forma uma amizade a gente forma uma família é tudo muito incrível e eu tento dar essa base toda pras pessoas com sensatez e perspicácia decidirem é isso que vocês querem vai ter altos vai ter baixos mas eu vou estar por aqui e tô fazendo um trabalho cada vez mais de realmente indicar as pessoas pro mercado não é só falar ou ensinar é não é realmente colocar o aluno no estúdio e ganhar e viver de dublagem que é necessário demais Bia adorei a conversa com você eu acho que a galera que vai fazer o curso vai gostar pra caramba ó beijo boa noite obrigado pela sua disponibilidade mesmo com o dia de chuva mesmo sem almoçar ou jantar nossa gente eu fiquei com medo eu vou morrer mas ó esse papo me alimentou e muito obrigada e a gente precisa os dubladores precisam desse momento eu sei que você já quer a gente vai encerrar mas eu sempre tô aberta pra live eu sempre tô aberta pra entrevista porque pra nós é terapêutico a gente não tem um aplauso como tem o ator do teatro a gente não tem o feedback da televisão de você ser uma atriz da ungel aí eu falo como jornalista a gente chamar vocês mais pra entrevista pra gente entender como é que é o processo tudo como a gente fica ali sabe a gente faz uma coisa incrível e sai pra padaria e ninguém nem sabe quem você é eu tô começando a ser reconhecida agora e eu já fiz olha quanta coisa bacana eu acho né que é bacana mas assim né não é nossa eu fiz um trabalho internacional gigantesco eu voltei pro Brasil não podia falar sobre isso a gente guarda tanto segredo tanto NDA tanto contrato tanta coisa que a gente vai ficando meio carente mesmo sabe o curso eu criei muito nesse sentido de tipo gente eu tenho experiência confia em mim eu posso visitar você sabe a gente quer também chega uma hora que a gente quer compartilhar essa trajetória mas é isso galera se inscrevam no meu curso vejo vocês em janeiro Pedrão já tô me convidando pra uma parte 2 mais alimentada da próxima vez se possível a coisa a gente faz a gente chama a Monique junto faz um programa especial vou conversar com ela e vamos esperar né porque a Monique tá dodóizinha a gente também tem que eu tô louca pra fazer live com ela mas eu confesso que eu tô esperando um pouquinho porque ela tá num momento específico né vamos mudar as nossas jogações mas ela mas ela mas ela tá tá conversando comigo direto assim não digo já mas assim talvez em breve a gente combina alguma coisa eu vou te conversando a gente vai então tá tá bom então eu já me incluí tá tocando tá de boa encontrei ela na BGS ela tá super batalhadora encarou o negócio e nossa não ela é incrível ela é incrível e que pena que a gente não se viu na BGS né eu fui dois dias e me enfiei lá no palco da Sony porque eles não me chamaram eu tinha super essa relação com a Sony mal resolvidinha assim sabe tipo eu era freia mas eles não me chamavam pro evento oficial esse ano tchau bom descanso querida boa noite tchau tchau valeu Pedrão adiante tchau tchau tivemos a Beatriz Vila aqui conosco gente estendemos até um pouco a live porque tava muito boa conversa vou ler rapidamente as notícias com vocês é só mandar uma mensagem aqui pra vocês que estão acompanhando gente vamos ler aqui rapidamente as notícias que a Monique Alves separou aqui pra gente muito obrigado a todos que acompanharam aqui a live vou falar um pouquinho mais baixo porque já é 11 da noite aqui e a gente vai acompanhar aqui as últimas notícias vamos lá gente CD Projekt Red quer mais projetos multimídia aqui da Eurogamer de Portugal animação de Cyberpunk Edrunners é um sucesso de tamanha escala que motivou a CD Projekt Red a postar em mais projetos que levam seus universos para outros meios de entretenimento a série da Netflix se tornou um furor no mundo todo e ajudou o jogo a bater novos recordes de atividade quase dois anos após o lançamento original também ajudou a vender mais unidades de Cyberpunk 2077 está prestes a influenciar a abordagem da CD Projekt nos seus projetos Michael Nowowski da CD Projekt Red foi questionado por investidores se Edrunners terá uma segunda temporada algo que recebeu uma resposta negativa mas foi desenvolvida com um comentário interessante temos o apetite de fazer mais espaço transmídia por isso na animação visual nilinear ou live action esses planos não mudaram por isso faremos mais anúncios quando estivermos prontos para isso Cyberpunk 2077 ajudou as finanças da CD Projekt Red a registrar um trimestre de grande sucesso e a companhia refere que Edrunners tem responsabilidade nisso justamente na sua mais recente atualização produzida pelo estúdio de Trigger Cyberpunk Edrunners é um anime que foi recebido com grande sucesso e apesar de não existirem planos para mais temporadas a CD Projekt Red Japan disse que adoraria criar mais anime vão curtindo vão compartilhando vão compartilhando vão compartilhando temos aqui The Kalisto Protocol para vocês acompanharem o jogo que está aí chegando realidade ou jogo? gráficos de Kalisto Protocol impressionam o lançamento previsto para 2 de dezembro The Kalisto Protocol vem impressionando a cada trailer divulgado pela Ars Técnica o título de Survival Horror especial promete combates sangrentos e gráficos super realistas é o que mostra o mais novo vídeo dos bastidores divulgado pela equipe do jogo no YouTube o vídeo intitulado How Lighting Design in the Kalisto Protocol Elevates the Horror com o designer de iluminação de Kalisto Protocol Eleva o Horror em tradução para português mostra o quão fascinante é o trabalho da equipe responsável pelo game o material traz um pequeno deslumbre do que a Striking Distance Studios criou para a atmosfera de horror de Kalisto Protocol tem o vídeo lá da Ars Técnica e muito legal aí que sites de tecnologia também estão cobrindo esse assunto que é muito importante muito relevante vão curtindo vão compartilhando vão curtindo vão compartilhando vão curtindo vão compartilhando gente que é bastante necessário vamos então aqui para essa notícia do Canaltech jogadores de Pokémon Scarlet e Violet conhecem conseguem reembolso da Nintendo a guardada nona geração da franquia Pokémon deixou um gosto amargo para muitos fãs Pokémon Scarlet e Violet lançados na última sexta-feira que foi 18 de novembro para a Nintendo Switch vem apresentando baixa performance no console e diversos bugs o resultado é uma onda de pedidos de reembolso para a Nintendo desde quando Pokémon Scarlet e Violet foram anunciados em fevereiro de 2022 a expectativa dos fãs foi para as alturas mas conforme iam ser divulgados os trailers do jogo ao longo de meses a baixa qualidade gráfica apresentada já começou a preocupar os jogadores isso tudo culminou em um lançamento com texturas pouco trabalhadas quedas de taxa de quadros por segundo e muitos bugs especialmente no modo online então a galera está pedindo reembolso e a Nintendo está atendendo a quem não quer ficar com o jogo do Pokémon que está com muitos bugs vamos para a última notícia de hoje gente que é bastante importante bastante relevante a gente falou com a Beatriz Villa que foi sobre o God of War Ragnarok vamos colocar aqui na tela o God of War Ragnarok vendeu 5,1 milhões de cópias na primeira semana um recorde de dias segundo a empresa que é o que eu falei para ela aqui e ela reforçou que essa informação é da Sony não é necessariamente do mercado o Drops Jogos recebeu informações oficiais da Sony God of War quebra recorde de jogo first party vendido na primeira semana talvez first party entre os jogos da Sony aclamado tanto pelo público quanto pela crítica God of War Ragnarok foi lançado no dia 9 de novembro e já vem fazendo história disponível para Playstation 4 e Playstation 5 o recente título da Santa Mônica Studio quebrou o recorde exclusivo de Playstation mais vendido na primeira semana com 5,1 milhões de cópias segundo anunciado pela própria empresa em seu perfil no Twitter e aí tem o anúncio aqui oficial deles para a gente fechar muito bem a nossa live de hoje gente foi muito boa a entrevista muito obrigado Ana Laura todo mundo que nos acompanhou vida longa e próspera gente boa noite para todo mundo boa janta para quem ainda não jantou gente até mais tchau tchau